Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio, e galera é o seguinte, estou iniciando aí uma série nova, beleza? Porque assim, o Legion começou, beleza? O Legion começou, ok? No último vídeo que eu fiz aí, que se não me engano o nome era qual, que era qual personagem vocês queriam que eu o passe. E em primeiro lugar ficou o Hunter, beleza? Que a galera mais votou aí. Ficou em primeiro o Hunter, depois ficou o Mago, em terceiro ficou o Paladino, e depois ficou o Demon Hunter e o Bruxo empatados, beleza? Então, eu vou começar aqui com o Hunter, tá? Eu já mexi nele aqui, eu deixei ele como Beastmaster. Ó, o Domínio das Férias, eu vou mostrar aqui os talentos, ó, pra quem quiser copiar aí, eu não sei se tá certo, Foi meio que no olhômetro ali, o que eu acho que vai ficar bom, beleza? Então assim, aqui a gente já tá na conta normal, né? Não estamos mais no beta, e já iniciou o Legion. Tá todo mundo com um hype gigante aí, e vamos que vamos então, né? Eu já vou fazer o cenário inicial aqui, eu já fiz lá na beta, beleza? Lá na beta. Só que lá na beta não tinha cinemáticos e tudo mais. Também não tinha a voz dos personagens, só tava em inglês. Então dessa vez vai tá tudo mudado, tudo novo, beleza? Então galera, já deixa eu pedir pra vocês aí deixarem um like maravilhoso, que a gente adora sempre. E não se esqueçam da hashtag Rumo a 3K, beleza? E eu vou tentar trazer o mais rápido possível aí, essa série, beleza? Vamos continuar, tentar fazer com mais frequência aí. Eu tô devendo o vídeo pra vocês, eu sei, mas eu vou tentando fazer nos dias que dá, beleza? Bom, beleza, aquela cinemática de boinha ali, né? Não lembro se tinha antes, mas eu vi algumas coisas novas aqui. Tenho certeza de que aquele pagamento de Orgrimmar não tinha nada a ver com isso. Tem um velho ditado Goblin que diz, a melhor aposta é com o dinheiro do sol. Alguma mensagem de Orgrimmar? Isso pressupõe que nós vamos... Silvana e a frota principal chegaram umas horinhas atrás. Tem demônio em tudo quanto é canto da ilha. Mas já? Como é que chegam tantos tão rápido? Eu acho que a gente vai descobrir já já. Muito bem, tropas da Horda, esta é a sua parada. Uma praia cheia de demônios. Tenham uma boa viagem. Nós vamos recuar até uma distância segura e não deixem de nos avisar quando não tiver mais demônios. Água negras, tragam-na de volta agora mesmo. Por enquanto, está de boa. Aquele início que a gente já viu, né? Estamos iniciando a entrada nas Ilhas Partidas. E essa cinemática já é nova. Há algo de errado com os cristais que cercam esse pinaco. Eles parecem estranhos. Como se existissem em dois lugares. Horda, atacaram os cristais. Vamos ver se a conclusão dá certo. Beleza, que porrada, né? E pra galera que não quer ver spoiler, apesar que todo mundo não vai passar por isso. Hoje nós vamos descobrir como que o Voldem se fere e morre, né? Nesse episódio aí que a gente vai... Que a gente vai ver. Isso aqui eu já vou arrumar esse monte de genome aqui. Interface. Jogo. Deixa eu me lembrar. Deixa eu lembrar aqui, galera. Aqui, ó. Será que tenho que fazer tudo? Pois bem, preparem-se. Os caras estão dando 50... 50 mil de... De DPS, caralho. E o meu deve estar lá embaixo. 30 mil. Tá chovendo fogo vil do céu. Cuidado. Bom, como eu falei, né? A gente... Eu coloquei aqueles talentos ali porque... É que eu acho que... Que tava boa. Tava boa. Mas... Pelo jeito eu vou ter que trocar. Mas não dá nada. Depois a gente vê isso. Aí depois de upar esse aqui, eu vou upar outro. Char. E outro, e outro. Até a gente ficar com bastante... É bom lutar com você de novo. Personagem. O level ao máximo. Nunca vou me acostumar com tu me chamando assim. Só tem um caminho até a tumba. Você está pronto? Vamos nessa. Eu vou tentar fazer aí... É... Tipo, upar meia barra. Esse aqui... Essa parte inicial aqui é meio chata. É, cara. Essa legião aqui é diferente. É meio chata, mas... A gente dá um jeito aí de... Só fazer nesse char, tá ligado? Então provavelmente a introdução vai ficar nesse vídeo. E daí no próximo eu vou começar a upar de vez. O que foi? Isso não é uma força invasora. Isso é um exército. Pai, deu uma lagada aí. Preparem as flechas. Atenção! Fogo! Esses estão vivos. Não aguardo. De boinha aqui. Já era a hora de você aparecer. Achei que você estava precisando de uma maldita. Os reforços deles não tem fim. Esses cristais. Porrada para dentro desses filhos lá na porta. Eu quero ver se eu faço depois a introdução pela aliança. Para a gente ver o quão diferente está. Cadê a Sylvana? Essa estrutura surgiram do chão em segundos. Cuspindo centenas de demônios em um piscar de olhos. Aqui, galera. Não vamos esquecer de pegar esses canhões aqui. Somos nós ou eles. Vamos logo com isso. Ou será o nosso fim. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?